Já Ficou Entendido Eu confesso, fiz tudo, não adianta, eu não mudo, amor cego, não pode ver. Sair pela cidade, pra esquecer a verdade, não consigo me convencer. E até o amigo, meu maior confidente, achou graça de mim. Disse estar tudo errado, o que eu achei certo, ele nunca amou assim. Amor proibido, a minha maneira é autenticidade. Vou ficar contra o mundo, mas não posso fugir, desse amor que é verdade. Amor proibido, a minha maneira é autenticidade. Vou ficar contra o mundo, mas não posso fugir, desse amor que é verdade. Amor proibido, a minha maneira é autenticidade. Já ficou entendido, que amor como o meu, é amor de verdade. Amor proibido, a minha maneira é autenticidade. Já ficou entendido, que amor como o meu, é amor como o meu.